Quarto lugar aqui, entre os melhores shooting guards para 2023, Anthony Edwards, do Minnesota Timberwolves. Vou botar o Anthony Edwards. Vamos lá. Temporada passada, apenas seu segundo ano na liga, 20 aninhos, o cara teve uma temporada. Jogando um time bagunçado, até a metade da temporada, o Minnesota estava muito bagunçado. O Wolves foi encaixar no final da temporada regular e no playoff encaixou muito bem. Mas jogando nesse time inconstante, ele teve 20 anos, segundo ano de NBA, 21,3 pontos, 4,8 rebotes, 3,8 assistências, 44,1% de field goal e 35,7% para 3 pontos. O que o Anthony Edwards jogou na temporada passada foi brincadeira. Eu acho que o Anthony Edwards, velho, ele vem para ser um superstar temporada que vem. Para mim, temporada que vem, ele vem para roubar de assalto. Roubar de assalto existe isso? Tomar de assalto. Acho que é uma expressão melhor. Ele vem para tomar de assalto a posição de franchise player do Wolves. Mas, para mim, hoje, tanto a torcida como o time em si do Minnesota enxerga o Anthony Edwards sendo o cara, sendo o cara do time, não mais o Carlton e Taos, principalmente pelos apagões que o Taos teve nos últimos playoffs. Acho que, depois disso, a galera já está enxergando o Anthony Edwards como esse cara, como essa figura de confiança dentro de quadra. E eu, sendo sincero, eu enxergo também assim. Hoje, se eu fosse elencar, se eu fosse dizer quem é o franchise player de cada franquia, quando chegasse no Minnesota, eu iria dizer que é o Anthony Edwards. Porque ele fez por merecer. Para mim, o Anthony Edwards, ele forçou essa ida para esse patamar de franchise player. Era um caminho natural, quando ele chegou no Minnesota. A expectativa era dele ser o franchise player do time, porque ele chegou muito pronto para a liga. Muito pronto para a liga, ele chegou. Eu costumo dizer, velho, que pensando em prospecto, o Anthony Edwards foi um dos caras que chegou mais pronto para a NBA nos últimos 10 anos. O Kate Cunningham é outro cara que chegou também muito pronto. O Paulo Banquerio é um cara que chegou muito pronto. Mas o Anthony Edwards, para mim, é impressionante como esse cara chegou pronto para a NBA. Como esse cara, ele ia dar certo de qualquer forma. O Anthony Edwards é aquele tipo de jogador que pode jogar em qualquer time. Ele ia jogar bem. Ele ia dar certo. Fisicamente, é um monstro. Muita gente fica falando que o Zion é um monstro físico para a sua idade. Meu amigo, dá uma olhada no Anthony Edwards. Dá uma olhada no tamanho do Anthony Edwards. A gente está falando de um cara de 20 anos. Para mim, é bizarro a maturidade física desse moleque. É bizarro, cara. Para mim, o Anthony Edwards tem alguns pontos ainda para corrigir no seu jogo. Acho que a tomada de decisão do Anthony Edwards ainda é um pouco errada. Ele é um cara que chuta muito bem na média de distância, só que ele chuta pouco na média de distância. Ele é um cara que melhorou muito o seu arremesso nos corners, só que ele é um cara que arremessa pouco nos corners. Ele é um cara que infiltra muito bem, muito bem. Só que em alguns momentos que é para ele infiltrar, ele acaba arremessando. Então, para mim, o único problema do Anthony Edwards, um dos únicos problemas dele, que ele tem poucos, o jogo dele é bem lapidadinho. Mas um dos poucos problemas que o Anthony Edwards tem é que ele toma a decisão um pouquinho errada. Acho que a leitura de jogo do Anthony Edwards ainda é um pouco abaixo. Quando ele lê melhor o jogo e perceber quando ele está mais livre, perceber quando ele está mais propenso para um arremesso de média, longa distância. Quando ele tiver um pouquinho mais essa noção, o que, querendo ou não, é a experiência que vai dar isso para ele. Quando ele estiver assim, estiver nesse ponto de experiência na liga, esse moleque vem para brigar para o MVP. Tá? Assim, eu entendo a galera que diz que da classe dele, o Lamelo é o melhor. Eu sei que tem muita gente que defende e diz que o Lamelo é o melhor daquela classe, é o cara mais talentoso. E eu entendo, cara, eu entendo, o centro de coração, o centro de coração. Mas, para mim o Anthony Edwards é o melhor daquela classe, cara. Para mim, se o draft dele fosse hoje, hoje de novo, eu draftaria o Anthony Edwards na first pick todas as vezes. Todas as vezes eu escolheria o Anthony Edwards. Esse moleque, ele é muito pronto, cara. É bizarro. Para mim, o Minnesota acertou demais. O Minnesota acertou muito na escolha do Carleton e Towns. Acertou demais, cara. Mas, para mim, o maior acerto do Minnesota no draft, depois de Kevin Garnet... Cara, essa aspa é forte, hein? Essa aspa é forte. Vamos lá. A melhor escolha de draft do Minnesota Timberwolves, desde Kevin Garnet, para mim foi o Anthony Edwards. A melhor. Tá? A melhor. O Kevin Love foi uma puta escolha. O Carlton e Towns foi uma puta escolha. Mas, meu amigo, o Anthony Edwards... Cara, para mim foi a melhor. Tá? Depois do Garnet, tá? O Garnet foi a melhor. Disparada. Disparada. Mas, o Anthony Edwards foi, para mim, a segunda melhor escolha do Minnesota Timberwolves no draft. Impressionante que esse moleque joga. Para mim, ele vem tranquilamente para uma temporada de pelo menos 25 pontos. Pelo menos 25 pontos. Tranquilamente. E eu acho muito difícil ele não estar em um time ideal da liga. Seja o primeiro, segundo ou terceiro time ideal. Para mim, ele vai estar. Eu acho muito difícil ele ficar fora. E eu, na boa, me surpreenderia muito o Anthony Edwards não ser All-Star nessa próxima temporada. Me surpreenderia demais, cara. Para mim, é o ano para ele ser All-Star. Se ele jogasse no leste, ele já teria sido All-Star há muito tempo. Não desmerecendo quem é All-Star no leste. Mas, para mim, é claro que é mais fácil você ser All-Star no leste do que no oeste. Para mim, é mais fácil. Se o entrenador jogasse no leste, ele já era All-Star. Agora, se o Lamelo jogasse no oeste, eu não sei se ele seria All-Star. Entende a diferença? Eu acho que a temporada que vem o Anthony Edwards vem para ser All-Star no oeste. Eu não consigo cravar que se o Lamelo jogasse no oeste, a temporada que vem ele seria All-Star. Entendeu? Então, para mim o Anthony Edwards é o quarto melhor. O churinho guarde para a próxima temporada. Eu tenho confiança de que no próximo ano, eu vou estar falando do Anthony Edwards, brigando. Para ser top 3 na posição. Eu vejo ele brigando para isso, temporada que vem. Mas, nesse vídeo, nesse Switch Podcast de hoje, eu vou botar o Anthony Edwards aqui no top 4. Anthony Edwards, para mim, está na frente de Zeke Lavigne. E essa foi a minha maior dúvida nesse top 10. Se eu ia botar o Zeke Lavigne ou o Anthony Edwards em quarto. Só que, pela prospecção do Anthony Edwards, pelo que ele pode oferecer na temporada que vem, ele me ganhou nessa. Ele me ganhou nessa. Vou botar... Vou botar o Anthony Edwards aqui no top 4. E cravo. E cravo. Tá bom?